Mãe, eu quero... Cargulho, chato e voce em fechar Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero... Ai, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero... Mamãe, a Juventa... A Juventa... A Juventa que bebe é da sua... Eu olho mais pequenos Mais daquele jeito E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho um meu irmão Que é fenomenal Ela é... E aí Tchau, tchau.